Tá vendo? Não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Torço o olho que sai mais Não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Torço o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Vejo um novo duvidor A mente achara cheio Mas gostoso Quando achar que já chorou Arrepite medo todo Torço o olho que sai mais Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo E não tô tendo mesmo não viu Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torço o olho que sai mais E não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Torço o olho que sai mais Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo duvidor Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torço o olho que sai mais Um pouco Você viajou Achou que eu não achava Um beijo novo duvidor Além de achar Achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torço o olho que sai mais Um pouco Gustavo Lima Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigada O Embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recair Só que agora Bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Cerveja E lembrei E lembrei E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Cerveja É muita raiva misturada com tristeza Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar amor por um instante É vida comigo, mãe Se pra você eu sou insignificante É vida comigo, mãe Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, mãe Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, porto alegre! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo, mãe Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Quem gostou faz barulho! Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Mais um lado embaixo andou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Peixinho na boca Chame o cardeno, tira minha roupa Achei gostosinha, viva aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Peixinho na boca Chame o cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinha, viva aquele jeitão Teste lado, bota meu pra cima Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala meu senhor que até hoje tu Peixinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinha, viva aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Peixinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinha, viva aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Mais um lá do embaixador Um embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, o Maceió Muito obrigado, gente Aê! Tá vendo? Esse copo na sua frente É consequência de ter sido inconsequente Tá vendo? Tá vendo? Só acredita agora porque tá doendo Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Doce o olho que sai mais Não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Doce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava Beijo novo Doce o novo duvidor A mente achara cheio Mas gostoso Quando achar que já chorou O ar que pide medo todo Torce o olho que sai mais um pouco Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo E não tô tendo mesmo não Não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Doce o olho que sai mais E não foi bom te deixar chorar Foi top demais Foi foda demais Doce o olho que sai mais Cê viajou Achou que eu não achava Beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Quando achar que já chorou O ar que pide medo todo Torce o olho que sai mais um pouco Cê viajou Achou que eu não achava Beijo novo Duvidou Além de achar Achei o mais gostoso Enquanto achar que já chorou O ar que pide medo todo Torce o olho que sai mais um pouco Gustavo Lima Senhoras e senhores Hugo e Guilherme Bebeza Muito obrigado O embaixador Tô aqui bebendo em um botequinho De esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro De trabalho já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração Arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Quem tá feliz na festa Faz barulho Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora bebeu Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando exige Esse amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem cima! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Spider é mais terminante Mais um lado embaixo andou Mais uma que explodiu Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Desculado, bota a mão pra cima aqui Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala mal senhor que até hoje tu Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga E bebezinha na boca Puxa meu cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho e daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Falou mal de mim pra vários amigos meus Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Mais um lado embaixador Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Doce, doce, aceito, yeah Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Quem gostou faz barulho, o Mace Search Muito obrigado, gente Aí Amém. 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 Tá vendo, esse copo na sua frente, é consequência de ter sido inconsequente, tá vendo, tá vendo, só acreditá agora porque ta doendo, ver outra me beijando e outra me mordendo, ver outra ganhando que cê tá perdendo, é só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo. Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torço o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torço o olho que sai mais Você viajou